Salve, salve, espia só Curitiba, estou arrumando aqui a configuração da live, então peço a compreensão de todos, vou ter um pouquinho de paciência para eu dar início aqui nas situações cabíveis, então quero que vocês se atentem para o jardinzinho dessas casas aqui, a gente vai tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo, olha que jardinzinho bonito, olha, muito bem cuidado, dá gosto de passar numa calçada assim, muito gosto, bonito demais, mas em compensação, acaba a alegria e a gente vem tendo que vir para a rua, porque olha, como é que fica daí, não pertence aquela casa, então só um pouquinho. E eu estou andando na sombra aqui, porque está um sol medonho, aí agora acaba a sombra, alegria de pobre que dura pouco, já iremos desenrolar, deixe-me, apenas chegar aqui, na tela que eu preciso, aí, maravilha sombrinha, será que deu algum tipo de ruim aqui, não é, tá certinho, tá bom, não quer dizer hipóteses, a gente deixa em apenas um canal. Então, vamos lá galera, vou andando aquele velho ditado via canela, pé dois, vamos fazer um rolezinho aí pela parte da manhã, vamos conhecer o Museu Egípcio, mas a gente vai tomar um cafezinho, né, vamos conhecer outro lugarzinho antes, né, que é bacana, eu já conheço, mas talvez vocês não. bom, então, a gente aproveita para apresentar a vocês o Leonidas Bike Café, certo, meu povo lindo? A gente vai chegar ali, eu acho que ele abre às nove horas apenas, e a gente vai ver qual é. Espero que tenha uma sombrinha ali, que dê para ficar sentado aguardando, caso ele não esteja aberto já. Porque se ele tiver, é lógico que eu vou entrar, vou ficar lá dentro. Eu fui meio burrão, eu errei a quadra, tenho que andar uma quadra e meia agora a mais, três né, porque eu vim e volto. Então, deixa eu aproveitar e falar uma parada com vocês, ser humano é um bicho, sei lá, se podre, mas alguns são. Então, veja só, covarde, no mínimo é. Tinha aí, conheci recentemente uma pessoa, um rapaz, e aí, começamos a trocar ideia, cara lá de outro estado, eu não vou citar nome, não vou expor, Aí, pensei eu, que tínhamos uma parceria. Eu entregando coisa pra caramba pro rapaz, dicas, técnicas, porque ele tá um ano no YouTube apenas, e eu já tenho mais de 15, né. Aí, o camarada é 15 anos, né, não 15 dias. Aí, pô, fui mó tranquilo com o cara e tal, entregando e parecendo que ele tava sendo parceiro, saca? Aí, ele me dá um golpe, mano. Não golpe de dinheiro, nada disso. Não acho que a... A visão dele não é essa, não. Acho que ele é até uma pessoa honesta, saca? Só que, como todo emocionado, fica em busca de coisas, aí, ele... Ahn... Sei lá, se... Se perdeu na curva, se fica dando atenção pra muitas vozes, saca? Tipo, de dicas e conselhos, e quando isso acontece, dá ruim mesmo. Porque você não tem um padrão referencial, né. E aí, primeira coisa que ele faz, ahn... Pra dar um... Um... Um apoio, um gesto, uma demonstração de existir uma parceria entre nós, primeira coisa que ele faz, ele fez, acredito eu, de bom grado, fez, fizemos juntos, eu me atrasei pra minha live, aí, ele fez, cara, depois de fazer, foi a live que eu fiz aí, uma boa quantidade de horas online, Leone das Bike Café. Ah, tá fechado, mas eu vou sentar ali, ó gente, é assim, eu vou sentar na grama, na grama não, no banquinho, e não dá pra sentar, tem um filho. Mas eu vou ficar aqui esperando. Não vou não, vou encostar ali. Aí... sei lá o que que deu na... na cabeça dele. Ó, o local é assim. Ó, todo de contêiner. Mas já mostro pra vocês aí, só conclui esse meu pensamento. Então, ele... me manda uma mensagem, falando um monte de coisa, dizendo que, pelo que ele havia executado junto comigo ali, em nossos canais, que foi um redirecionamento. O que que era? Quando a live dele terminasse, entraria na minha, redirecionando o público, né? E, nessa situação, a live dele deve ter acabado aí, por volta de umas 17, 18 horas, alguma coisa assim. Eu já tava em live há três horas já, aí, ele meteu esse caô. No dia seguinte, dia seguinte não, no mesmo dia quando eu terminei a live, tinha um monte de áudio dele, um monte não, tinha um áudio longo, falando, tava revoltado, pau da vida e tal, não sei o que, porque o carnal dele já tinha sido desmonetizado, se foi desmonetizado, é porque a cagada havia sido feita, e não era por mim, nem o conhecia nessa época. Então, beleza, inclusive, faz um parênteses aqui, eu tava orientação pra ele, pra que não acontecesse novamente uma desmonetização, né? Ou até mesmo a exclusão do canal, falando pra ele não entrar em lugares que tivesse música, direito autoral, e etc. Enfim, cada um é vacinado, maior de idade, faz o que quer, né? Ele continua fazendo. Então, foram várias coisas, inclusive, a pior coisa que ele fez, faz isso, ele confessou em mensagens, no WhatsApp e tal, ele compra espectadores, ou seja, robôs, pra estar na live dele. Pô, e uma das regras do YouTube, de qualquer plataforma, é isso, sacou? não fazer coisa do tipo, não manipular, não enganar, isso e aquilo, outro. Passando uma motoca aqui de pausar um pouco. Então, ele teve várias ocorrências ao longo da trajetória dele de canal, que o levou a culminar na situação que ele apontou pra minha pessoa, me culpando. E aí, por que que eu digo culpando? Por dois motivos. Esse primeiro que eu relatei aqui, nesse meu pensamento que eu tô tendo, que foi ele me mandar uma mensagem longa, que essa mensagem gerou várias respostas minhas, não no sentido, ele não me ofendeu, ele tava pau da vida lá com o que aconteceu e tal, mas ele não me ofendeu e eu tentando explicar pra ele as coisas que poderiam ter acontecido, e me colocando à disposição, solicitando que a gente fizesse uma ligação de vídeo, um pro outro, coisa que a gente já tinha feito durante o dia, pra que a gente mostrasse as nossas telas, que é o YouTube Studio, que é o que tem por trás do YouTube, pra quem tem canal e tudo mais, pra gente ver se tinha alguma cagada, coisa que ele evitou de tudo quanto era forma. E aí, pensando em todas as trajetórias que ele já havia me falado, o que que acontece? Eu relatei pra ele assim, olha, fulano, quando direcionou o seu público para o meu público, você que tem média aí de 800 pessoas assistindo, 100 pessoas vieram apenas. E aí, ele meio que tremeu na base, saca? Por que que eu digo isso? Lá no painel do YouTube Studio, mostra pico de audiência e tudo mais. E nesse momento da transferência, vieram 100 pessoas. aí ele me mete um caô dizendo que, ah, porque uma galera sai na hora que fala que tem que fazer a transferência. Uma das regras do YouTube é avisar ao canal que vai transferir a audiência sobre isso. Tem que avisar a audiência. Avisou a audiência, beleza. Mas não sai a galera ainda mais, quem tá com 800, sai 700 pessoas, né? Beleza. Joguei essa ali pra ele, mediante o que ele já tinha medido um tempo atrás, dessas aquisições, inclusive me orientando a fazer a mesma coisa, né? E eu falei pra ele ontem ainda, falei, cara, eu prefiro ter meu canal limpo, exatamente o que eu falei, meu canal limpo, como 5 litros de água sanitária. Não entra verme, não entra germe, não entra bactéria, não entra nada. Então, limpo, cara. Simplesmente, eu quero espectadores reais que trocam ideia e tudo mais. Pois bem, aí ele de tom, de novo, um pouco agressivo, acredita que não comigo, mas com a situação, ele fala que iria fazer uma live pra teste, pra não sei o que, e tal, papá. Aí nesse meio tempo, dessa conversa toda, os dois dias antes, ou seja, terça, segunda ou terça-feira, ele todo felizão, aí ele envolve uma terceira pessoa nesse meio. essa terceira pessoa é alguém que ele fechava o caroço, falava mal nas lives dele, lá de Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, tem, como é que eu posso dizer, dois canais lá que são grandes, com mais de 140 mil inscritos somente no YouTube. E dessas pessoas, ele falava mal, as pessoas entravam no chat dele, vai passar aqui, avião. Olha lá. As pessoas, ou, ou, quem gosta, né, desses canais, entravam lá, quando ele estava em live, aí falavam mal da cidade do Rio de Janeiro, ele ficava a pau da vida, e eu sempre tentando orientar, o fulano, faz uma coisa, irmão, fica com raiva, mas não fala que não, fica de boa, não dá trela, não dá palco, tá ligado? E aí ele foi entendendo e foi deixando de fazer. Pois bem, o que acontece segunda e terça-feira? Uma dessas pessoas, o apresentador, o dono do canal, diz ele que entrou em contato com ele, que era para fazer uma parceria com ele, tal, papapá, aí é onde entra o que eu acredito que pode ter acontecido lá no nosso amigo emocionado, que é esse caso que eu estou relatando aqui. ele brilhou os olhos e deu ouvido para mais uma pessoa que está tudo bem, está tudo certo, e aí começou a inflamar toda essa situação, dizendo que eu era o culpado. Para fechar com a chave de prata, e já vem a chave de ouro no final, a chave de prata, ontem ele em live, aquela live que ele falou que ia fazer teste para ver como é que estava o lance do público na live dele, cara, ele, no meio da live, eu estou assistindo a live dele inteira, no meio da live, ele me mete o ferro numa narrativa onde ele não me aponta como culpado, mas numa narrativa ele deixa alguns dos espectadores, que eram ali na faixa de uns 30, porque pelo jeito, como ele mesmo confessou, não sei o que estou dizendo, ele compra espectadores para estar na live, ele, então assim, 30 pessoas ali só comentando no chat, e ele estava naquele momento com 450, algo que é muito estranho, quem acompanha lives aí sabe que o chat ao vivo é absurdo, é frenético, é uma galera conversando e apenas 30 e olha lá se for 30, então ele me metendo o ferro e deixando com que as pessoas interpretassem da única forma que tinha como interpretar, que era o que? Eu como errado, pô, aí eu olhei para aquilo ali, fui no WhatsApp dele e falei, ô fulano, pô cara, que narrativa ruim essa que você está colocando, você está deixando margem para as pessoas interpretarem algo extremamente errado sobre a minha pessoa, cara, não faz isso, eu mandei uma paulada de mensagens para ele, uma quantidade grande, ele não visualizou, seguindo a orientação dele próprio, me dizia assim, pô Maurício, quando você quiser falar comigo e eu estiver em live, me liga no WhatsApp que eu vejo, porque ele fica com o celular na mão, direto, eu vejo e até porque ele fica para estar conversando com as pessoas, eu vejo e te respondo, fiz isso, não respondeu, mandei áudio, não respondeu, aí eu entrei no chat dele, lá com a galera, na maior educação possível, e falei, pô, que narrativa ruim essa daí, eu não tenho culpa nenhuma, mano, nessa parada, e uma galera dele já tinha vindo me ofender, me agredir, agredir digitalmente, né, e eu falei, cara, a galera está vindo aqui falando um monte de besteira que não é verdade, mano, explica para as pessoas aí, cara, ele deu uma explicação muito contra gosto, porque ele se viu forçado em falar alguma coisa, e essa explicação não durou 30 segundos, já os ataques duraram mais de 5, 10 minutos me atacando, ou seja, internet como é que funciona? São picos de audiência, então, aquela momento que ele estava atacando, não necessariamente as pessoas que viram o ataque, viram a defesa, ainda mais uma defesa de 30 segundos para um ataque de 5, a 10, a 15 talvez, pô, eu fiquei de cara com o negócio, não falei mais nada, fiquei quieto, fui fazer minhas coisas ali, e aí agora de manhã, eu vejo que ele mandou um áudio para mim de um minuto e meio aproximado, falando que eu tinha atacado ele, que eu entrei no chat, que eu deveria ter mandado o WhatsApp para ele, coisa que tudo isso eu fiz, e aí no final de tudo, ele não é nem, ou é chato falar, mas ele não tem nem a coragem o suficiente de me deixar responder ao WhatsApp dele, o que que ele foi? E fez, meteu um bloque, me bloqueou, avisou que ia bloquear, foi e me bloqueou, aí eu falei, pô, que legal, né, tipo, isso não é atitude de quem está correto, isso é atitude de quem está errado, mas tudo bem, meu irmão, eu estou relatando isso daqui, até em critério de direito de resposta, não te expus de forma nenhuma, e assim, eu espero realmente que você tenha uma paz no seu coração, que você tenha uma paz de espírito, que tudo dê certo para você, mesmo você fazendo um monte de coisa errada, inclusive, enganando o seu público, inclusive, falando que não tem dinheiro e tem dinheiro, né, meteu seis mil no equipamento, vai meter mais cinco mil em outro equipamento, e aí fica chorando a pitanga lá, para poder a galera ficar botando um troquinho lá para você, então assim, meu irmão, tudo que eu te ensinei, tudo que eu te falei, meu plano de negócios que eu abri para você, que é meu, está registrado, está registrado isso ali, cara, eu espero que você utilize para você poder parar de enganar os outros, porque isso é muito feio, e as novas pessoas que estão fazendo parceria com você, que elas não sejam enganadas, ou até mesmo que você não venha tomar ré com as pessoas, por quê? cara, esse mundo aqui se faz, aqui se paga, beleza? Então assim, encerrado meu direito de resposta, estamos aqui para a nossa live de agora, vou tomar um cafezinho aqui no Leônidas Bike Café, vou fazer a apresentação já para vocês do espaço, então é container, andar superior, esse aqui laranja, aquele lá mais azulzinho, verdinho, aqui embaixo, vocês vão ver a decoração que é top, ele tem essa área aqui que é um deck, aqui tem umas mesinhas e tal, que ele coloca, tem aquele deck lá, uma sacada, uma varanda, e toda aquela área lá no fundo, arborizada, cara, ali tem flores, e ali, bom, não sei se ainda tem, mas tinha, ele colocava uma horta ali, então é assim, aqui é a frente do empreendimento dele, vou parar aqui, vou tomar um café, vou esperar ele abrir, que salvo engano ele abre daqui a 10 minutos, está aí a hora, não sei se dá para ver, dá, então para daqui a 10 minutos, abre daqui a 10 minutos, toma um café, e vou conduzir vocês para conhecer o museu egípcio, onde tem múmia, tem toda a parada do Egito lá, e cara, é muito bonito, já fui lá duas vezes com o meu filho mais velho, se amarrou, adorou, desculpa, e já tinha ido lá antes de ter filho algumas vezes, eu venho de uma cultura que eu gosto de museu, eu gosto de arte, não sou aquele cara, letrado, que entende, que fica ali a um metro e meio, dois metros de distância da obra, e fica interpretando, sentindo a vibe do artista, não, não sou, mas eu gosto de ir, eu gosto de história, e isso é maneiro, para o meu gosto, e espero então que nesse rolê vocês curtam também. Aqui dentro do Leônidas, do café, eu vou abrir ali, fazer a aquisição do, abrir o site, do museu, fazer a aquisição então do, como é o nome? Do ingresso, faço essa aquisição, e aí nós nos direcionamos pra lá, né? Tudo isso ao vivo, daquele jeito. Quero deixar também um recado aqui pra vocês, do seguinte, hoje é quinta-feira, amanhã, sexta, já final de semana de carnaval, então deixando aqui a todos, excelente carnaval, galera, que vocês não percam a mão, divirtam-se, sim, saiam um pouco da curva, sim, mas cara, não se prejudiquem fisicamente, não se prejudiquem judicialmente, então tudo com limite é legal, mesmo um pouquinho fora da curva é legal, então fica essa minha dica aí. E aqui em Curitiba, nós faremos então, deixa eu mostrar os carros aqui que é pra mudar um pouco o ângulo, nós faremos então aqui a cobertura, cobertura não, né? Na verdade, a live mostrando e tal, como que é o carnaval de Curitiba na Zumbi Walk, que vai ser domingo a partir das nove horas da manhã, vou dar uma presença lá nas escolas de samba, que vai ser no sábado, aí à noite, a campeã do ano passado, Mocidade Azul, ela parece que vai entrar o horário dela, se tudo der certo, é duas da manhã ou uma e cinquenta, uma parada dessa, então vou estar por lá, se tudo der certo, do que eu estou planejando, eu saio do desfile da escola de samba, se tiver bloquinho, coisa do tipo, eu colo nos bloquinhos e depois Zumbi Walk. Aí da Zumbi Walk, como é que funciona? A Zumbi Walk, pra quem não é de Curitiba ou que é, nunca ouviu falar, ou também ouviu falar, mas não faz ideia do que acontece lá. então começa assim, são famílias, são pessoas, ou famílias com crianças, ou somente casal, ou somente solteiros, enfim, se caracterizam com fantasias top, tem uma galera que investe uma grana nisso, uma grana pesada, fica belíssimo, e nada mais justo do que você ter fotos bacanas, que representem o tanto que você investiu nessa sua caracterização. Na época que eu fotografava, e eu já estou aposentado disso, foram 28 anos de rolê, não de Zumbi Walk, Zumbi Walk vai fazer 15, 15 dias, 15 edições, domingo agora, dia 11. Então, mas na fotografia são 28 anos, estou aposentado, tenho algumas fotos, relacionadas lá da Zumbi Walk, foram poucos anos desses 15 que eles têm, foram poucos anos que eu fui, mas produzi algumas fotos que deram repercussão legal. Então, para quem quiser conhecer a Zumbi Walk nesse ano ainda, e tiver grana, vem para cá, porque a passagem vai se tacar, ou que se programe, porque vale, é uma passeata de zumbi, que é feita uma caminhada, por isso o Walk, de caminhada, de andar, de caminhar, enfim, então todo mundo caracterizado. E aí se encontram, vai para um destino, e nesse destino tem um show de rock, cara, que é top demais, para quem gosta de rock, e para quem não gosta, só vai no fervo da parada, porque é muito maneiro, não tem confusão nenhuma, não tem roubo de celular, não tem roubo de carteira, não tem trombadinha, pode ser que tenha, mas não é aquelas paradas como tem nas grandes capitais, Rio de Janeiro, e por aí afora, mas você tem que ficar esperto, tá ligado? Ah, porque não tem lá, que o Maurício está falando, então eu vou acreditar 100%, não, cara, nada na vida é 100%, mas, quando eu digo que não tem, é comparado, às demais capitais, que tem um índice muito grande, então é mais ameno, mais de boa, tá, só passando isso aqui para vocês, então assim, está programado aí, eu ainda não tenho certeza, se eu farei uma live só, trombando tudo, e amarrando tudo em uma coisa só, mas se for, vocês vão me ver online, e está de boa, agora se eu for fazer pedaço a pedaço, já tem aí o link, na playlist, de cada evento que eu estarei no carnaval, tá, e conforme for aparecendo evento, eu vou anotando, eu vou programando novos, para colocar ali, então, essas são as informações que eu precisava dar, sobre esse final de semana carnaval, está quase abrindo, então, as demais informações, são o seguinte, agradecimentos, então vamos lá, Aitec Curitiba, Aitec Imports, né, então está aqui o banner deles, a Moto3, Race Team, está aí também, aí vocês têm com isso, a parte, da Galetos Brothers Jiu Jitsu, vocês têm nessa situação, ainda assim, vocês têm, a barbearia Estação CWB, vocês têm também, o restaurante, Pimenta de Cheiro, né, que estamos aí, fazendo uma parceria monstra, para poder, trazer um conteúdo brabo, para o canal, então, é, conto com a colaboração, de vocês, de se, seguirem lá, o perfil de cada um, no Instagram, está lá, é só vocês clicarem e verem, está aí na descrição do vídeo, clica lá, pô, legal, eu sou de Curitiba, e quero fazer uma barba maneira, onde tem local para ir? Ah, tem várias, pô, mas eu estou passando em tal região, cara, procura barbearia Estação CWB, que ela tem a nota mais alta, lá do, da agenda Buxi, inclusive, nessa agenda, você, é, nesse, nessa plataforma, você consegue agendar, ver a nota dele, que é máxima, e tudo mais, isso é muito top, e lá, são, são quatro profissionais, Anderson, é, Martin, Japa, e Tiago, o Japa e Eduardo, na hora que entrar na agenda, dá aquela moral, escolhe lá qual que você quer, eu indico todos, pô, não tem como, mas, vai lá, que vai estar muito bem atendido, tá, e segue o baile, entendeu, então, agradeço, a vocês, por estarem acompanhando, se não nesse momento, em outro momento, ou até mesmo, os cortes, que serão feitos, né, na sequência, já tem alguns feitos, da primeira live, né, que foi realizada lá, vai ser publicado, entre hoje, e segunda-feira, e tem mais outros cortes, é, que irão aparecer, ao longo e decorrer, da situação, né, parece que vão começar a abrir aí, fico contente, aí, já vou até entrar, vou sentar ali, bom dia, tudo bem, lembra de mim, dos podcasts, aí, cadê, cadê o rapaz, tá descendo, ó, titio lindo, tudo bem, cara, tudo, tudo bem, Léo, tudo bom, dê uma sumida, irmão, pois é, tem, 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 porra cara, fez até raiz, né, fez até raiz, cara, eu tô em live aqui, eu posso mostrar teu estabelecimento, tomar um café aí também? Claro, tá, opa, fechou, deixa vocês abrirem aí, ah, e como é que tá a programação, o carnaval aí de vocês? Vai ter bailinho aqui, não? Não, é isso, gente, aqui é o que eu falei, vou deixar eles abrirem, pra vocês poderem ver a decoração, que é top, foi irada, ó, então, já, já, eles vão abrir tudo, vão preparar tudo, vou tomar um café, como já falei pra vocês, e aí, vou apresentar todo o local aqui, pra vocês entenderem como é que é, porque, além de tudo, da decoração que eu falo, do empreendimento, qualidade do produto, é excepcional, tá, fantástica, fantástica, e o atendimento também é fantástico, ó, eles abrindo lá, que é o primeiro a chegar, ó lá, ó o barulhão que faz, caraca, isso é um container, rapaz, pensa aqueles navios, que carregam container, quando essas paradas, ficam, tipo, batendo no transporte, deve ser ensurdecedor, hein, viu só, caraca, né, façam, deixa eu mostrar aqui, pra vocês entenderem aqui, por que bate café, ó, esse aqui é o Léo, quer dizer, a camiseta dele, né, de ciclista, ó, história do rapazinho aí, tá vendo, caixa ali, a gente paga, ó, chopezeira, chopezeira, vamos ver aqui, o banheirinho dele fica aqui, não é só um cafezinho, aqui, eu realizei alguns episódios, dentro da Ecom Podcast aqui, inclusive ele falou, né, meus tripés estão ali, mas vou perguntar pra ele, se eu posso pegá-lo depois aqui, pra outro lugar, hum, delícia, olha o deck, poxa, que massa, ele botou aqui um olhadinho, por causa do sol, que maneiro, muito quente, e aí protege, e olha de fora, o paisagismo, ó, tem ali mesinhas, banquinhos, né, pra sentar, ó, que legal, o que toque, uma cadeirinha de praia, uma não, quatro, cinco, cadeirinhas de praia, ó, ele não tá mais pra hortinha, pelo que eu tô vendo aqui, tem umas cebolinhas ali, né, plantadas e tal, ó, lá tem banquinhos, que vocês, podem ficar sentados, isso aqui à noite, tem um charme bacana, por causa das luzes, que ficam aí, penduradas, é meio, tipo, baixa luz mesmo, tá ligado? Então, é legal, por demais, empreendimento dele, ó, o deck, eu tenho várias fotos aqui, nessa parede, nesse fundo aqui, do, e, aqui, nesse cantinho da escada, que desce, inclusive, foto minha mesmo, minha, eu como modelo, meu Deus, se não a gente deixa até pra lá, e pra cá, aqui tem mais um, vou chamar de deck também, né, ali na frente, também boto umas mesinhas, ali também tem, né, como eu mostrei pra vocês, e, é isso aí que rola, entendeu? Então, assim, é, é top demais, você, que não conhece Curitiba, ou que conhece Curitiba, mora longe, né, algum bairro mais distante, venha, pro Bacaxeri, pra conhecer, o Leone das Bairro de Café, tá? Então, ó, a gente vai tomar um cafezinho aí, vamos sentar, vou sentar aqui mesmo, pra pegar um ar, deixa eu, ih rapaz, agora vai dar ruim, vou desmontar um monte de coisa aqui, mas vai dar certo, vamos, desmontado, vamos colocar aqui, vou até, lá embaixo nessa coisa, deixa eu ver, fechou, não? Não, cara, tá lá, eu tô cano, não quero te atrapalhar não, só me solta um cardápio, ah, tava aqui, eu procurando, a gente tá fazendo um compro de café da manhã, sabe, por 29, tem um pão de beijo, um santo de garanja, um misto, e o café à vontade, é isso, até preto ou com leite? Preto, tem pressa não, pode tomar o teu café ali, só, irmão, pode ficar de boa, então, eu ia até tomar o café ali embaixo, mas, tá mó soleira, aí, não, não vira não, fica muito ruim, pra, ficar com o solo na cabeça, né, eu já tô suando aqui, feito um camelo, e olha que nem sei se camelo soa, já começa por aí, então, galera, o que eu posso falar aqui pra vocês, achou, deixa eu virar pra cá, tá rolando ali, meio que uma, musiquinha de fundo, quase não dá pra ouvir, eu acho, né, eu tiro aqui, os ruídos da, como é que dá o nome? Não é que tem a nossa em torno, né, tem que tirar o máximo, e, o que que, o que que acontece? Ó, tá chegando aí, você já tá trazendo um cafezinho aí, açúcar, obrigado, então, chegou o cafezinho aqui, tomaremos ele, óbvio, e foi um combo que eu peguei aí, ó, galho, pão de queijo, veio o adoçante, o açúcar, e, 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 vamos tomar um café preto, falei pra vocês que a gente vem, conhece, eu tô trazendo vocês aí pra tomar um café, depois a gente vai almoçar, aí, a tarde temos live, e a noite também temos live, esqueci de falar, o que que rola? Rola assim, toda terça e toda quinta, live, manhã, tarde e noite, fala aí, vó do Cristian, tudo bem, meu irmão, suave, seja bem-vindo à live, tu não era o, e o Dex, cara, era isso? Tomando um cafezão brabo aí, um tal café, Leone dos Bikes Café, pra depois levar vocês, bom dia, meu irmão, levar vocês para o Museu Egípcio, conhecer a múmia de Tutankhamon, esse é o local que eu tô, como não ficar satisfeito, com algo assim, seja bem-vindo, meu mano, seja bem-vindo, eu te vi algumas vezes lá, mas procurei você, não achei com esse nome, meu mano, aí fiquei até sem saber, somente anteontem, que eu me liguei, a mudança de nome de canal, o suquinho de laranja chegando, e eu tô sozinho, tá? Tudo isso aqui pra mim, pra comer, café preto, pão de queijo, suco de laranja, aí, Leone das Bikes Café, né? Ô, Léo, passa pro pessoal aqui, como é que funciona esse combo aqui, cara, a gente tá com o pessoal até na Grécia vendo, não, não, não aparece, só fala de novo que eu passo aqui. É o café tradicional, pão preto ou com leite, ou suco de laranja, pão de queijo e um milho, por 29. Tá, então galera, é o seguinte, café preto, ou café com leite, suco de laranja, um misto, e um pão de queijo, é o combo, por 29 reais. Então você toma um café, e tem uma parada que você falou que é livre, alguma coisa assim, o que que é? É o café? O café é livre, é vontade. O café é a vontade, tá vendo? Café é a vontade. Daí, ah, eu concordo com você, que o nome era difícil sim, meu irmão, concordo contigo. A mudança de nome, ela é estratégica, né? E ó, por 150 reais, também eu acho que ele libera o chopp, hein? É, pode ser? Pode ser, 150, chopp liberado. Então, então galera, é assim, qual que é o número aqui, Léo? Caraca, toda, 77. Nicaragua, 1277, é o endereço aqui, do Leônidas Bike Café. Agora, pô, vocês me perguntam, por que Bike Café? Porque é óbvio que Leônidas, já é o nome dele, né? Meio que subentende-se isso, assim, eu imagino. Então, por que Bike Café? O cara é um fascinado em bike, atleta, pedalava o circuito de França, e brabo. Brabo mesmo. Qual foi o último pedal seu lá na França, Léo? Outra carne. Faz muito tempo? É. Então, pãozinho de queijo da hora, servidos aí? E como é que está o teu canal aí, Christian? Está suave? Está caminhando? Como é que está? Cristo, eu sou carioca, mas moro aqui em Curitiba, tem 30 anos. Vim para cá ainda, moleque de tudo. Aqui fiz família, aqui casei três vezes, três filhos e vai seguindo. Primeira live que eu vi tua, Christian, live que eu vi tua não, que você estava filmando ou estava transmitindo, isso não me foi dito, você estava com uma GoPro pro na mão, cara. Num bloquinho de carnaval. Boa, Christian, boa, boa. Boa, isso aí. Eu estou subindo esse canal aqui e tenho outro lá que tem 3.400 já há três anos. Tinha um podcast nele. E aí eu só mudei o arroba e mudei o conceito. Como aí mexe com o algoritmo, eu resolvi abrir um segundo canal. Ela começa ali do zero. Eu não estou com a GoPro, cara? Então. Estou demorando a responder porque eu estou mastigando aqui, tá? 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 É, cara, porque o GoPro pra noite, mano, sem chance. Fica muito ruim uma câmera de ação, ela requer muita luz. O sensor dela não é feito para... Não é um sensor grande, né? Onde capta luz. A vantagem é ser a prova d'água, né? Cara, eu botei um robôzinho aí, esse robô aí, mas já não estou gostando muito. Ô, Cristian, valeu, cara. Obrigado aí pelos votos, mano. a gente sabe que é difícil. Essa minha conta aqui, cara, eu estou transmitindo, ela tem 15 anos. 15 anos. Eu estou mais ou menos uns 16, 17 anos aí em corrida de internet, né? pô, 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 eu fico agradecido, mano. Fico agradecido, mas fico até meio bolado com... com... com essas situações, sabe? Ontem teve um... um troço muito chato aí, me chama no Instagram chegou mais uma parada aqui agora olha o mistuzinho chegando quem vê pensa que eu sou gordo tem tem pessoas na internet que infelizmente eu adoro o hater amo o hater como eu falei, eu não comecei ontem na parada tinha uma pancária de canal, muitos canais mesmo perdão mas tem pessoas na internet que conseguem ser pior do que o hater são os falsos profetas tá ligado? não tô falando de religião não, apesar de ter usado a palavra profeta e essa história aí, tipo, é complicada tem gente que fala mal dos outros pelas costas fala mal pra cacete pelas costas passando um helicóptero aqui então até meio que parei de falar porque fica ruim mas enfim, me chama lá no Instagram, cara aí no YouTube tem espiasó ponto cwb, mano chama lá que a gente troca uma ideia lá eu vou eu vou pegar esse misto aqui deixa eu afastar isso aqui deixa eu fazer um grixi aqui que tá massa esse misto tá bem maneiro deixa eu botar aqui e daí pega lá o o equipo o boné como que eu tô hoje como é que ficou a foto foto que eu acabei de fazer aí do misto e já vou subir essa foto humm 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 bom tá por aí ainda Cristinão, né? humm 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 É, meu camarada, falso profeta, me desbloqueou do WhatsApp, mas vai ter palco não, meu O que você fez não se faz, cara, eu ofereci pra você vir pra Curitiba e ficar na minha casa, mano, eu ofereci pra você vir a Curitiba pra fazermos lives juntos e você ficar na minha casa, o único custo que você teria seria a vinda pra Curitiba e você me apunhala pelas costas, você ficar junto com a minha família e eu que sou errado, né? Uhum Uhum Mas não preocupa não, meu brother. Porque todas as nossas conversas onde você assume tudo que você fez, inclusive para os seus seguidores, eles estão salvos, tá? Não adianta que você vá pagar, não. Eu não vou expor isso, pode ficar tranquilo também. Não vou falar com ninguém, a gente deixa quieto assim, né? Como você falou, a gente deixa baixo. Hum! 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 Amém. Vou tomar um suco de laranja aqui, né? Cara, que bossa nova tesão que tá rolando aqui. Sempre tem uma playlist top. Num volume extremamente adequado. Pra não interferir no canto dos pássaros que tem aqui. A única coisa que interfere aqui realmente o barulho é de avião, aeronave, né? Que passa aqui. Tipo agora. Geralmente alguém daqui, ó. Ó. E passa abaixo. Passa mais ou menos nessa altura aqui assim. Então, galera, lembrando. Você que tá assistindo aí. Se inscreve, deixa o like. Dá uma moral pra nós. Aqui é a vida normal como ela é. Tem um roteiro que eu faço? Tem. Eu não saio na loucura. Eu não saio na loucura. Mas acontecem coisas no meio dessa situação que dá ruim. Então, na live aí de 5 horas que eu fiz, cara, sem chance. Eu fui no emocionado e aí me lasquei. Eu não saio na loucura. Mas eu tenho todo um roteiro a seguir. Vocês vão se impressionar com tudo que vai tá aparecendo aí, tá? E só quem faz isso sou eu. No Brasil. No Brasil. Dentro do canal que faz, não. Não tô falando de IRL, não. Tô falando das propostas que eu já expliquei pra vocês como é que funciona. P.P.B. P.P.B. Prêmio, presente e brinde. Leônidas Bike Café. Começo aqui, ó. Serve em almoço e tudo assim. Natureba. Recente que ele botou chopp. Jardimil. Atleta, como é que é? Tomar chopp. Tem. Futebol toma. Bike, não. Então, ele não vendia aqui, não. Mas, né? A massa pede. Então, negócios. Museu Egípcio, daqui a pouco. Deixa eu até ver aqui. A senhora contava aberta. Ó. 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 Vamos ver, gente. É onde vamos. Ó. 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 aí tem o combo que é 36 esse combo é visita completa 36 mano é isso que nós vamos que nós vale você sabe com quem que eu estou mexendo já já a gente vai entrar pra fazer a compra ali e também quero ver as regras eu puxo a vida que é muito importante inclusive é um site meio estranho então você clicar não tem ingresso museu a Silvia Becker abre as 10 um Ingressos, explore, política de visitação. Política de visitação. Ajuda a conservar o nosso acervo, é proibido tocar nas peças. Não é permitido consumir alimentos, bebidas ou afins nas áreas expositivas. Mas, crianças apenas acompanhadas e responsáveis, pedimos que nossas orientações a não tocarem objetos, não correr. Básico da educação. Entrada de animais não é permitida. Faz sentido. Fotos podem ser realizadas no acervo de réplicas, porém sem flecha. Ou seja, aquela pessoa que tem algum tipo de tremor, por algum tipo de doença, enfim, não vai conseguir fazer foto. Pede pra alguém ou leve um tripé. Bota no meio temporizador e faz a foto. Sem flecha. Foto das múmias. O Anra, se ela se fala isso. E Tutêmia. São proibidas. Lembre que são sensíveis e, além disso, são duas pessoas que têm direito de terem suas imagens preservadas. Gravações e matérias para divulgação na mídia necessitam de autorização prévia. Para isso, entrar em contato com... Item 5.2. Eu não quero ser expulso de novo igual fui do Milha. Do Shopping Milha. Fotos para books, casamentos, formaturas, arte, performática e similares apenas são permitidas na área externa e necessitam de autorização prévia pelo telefone tal. É proibido fumar, grupos de turismo, os horários da bilheteria estão disponíveis em todas as redes sociais, na página oficial das entradas fiscais do museu. Museu Egípcio e Rosa Cruz do Tancamo se reservam o direito de não permitir o acesso de pessoas que, pelo comportamento, possam ameaçar a integridade da manutenção e de seus espaços. Acervo, equipe e visitantes. Pronto. A gente tenta, né? Vamos lá tentar. É aqui próximo. Tomado um café reforçadaço. Meu Deus do céu, esse é o almoço. Jesus amado. Menino, se quiser aproveitar a ida já. Eu acho que não. O que é isso? Ah, faltou esse. Você acha um buraco aqui. Nada. Café tomado. Reforçado. Deixa eu preparar aqui o carregador. porque... Eu acho até que eu vou entrar ali para dar uma carga mesmo. Ah, mas eu não trouxe. Ei, bicho burro. Vamos ver. Só o que me falta, né? Meu Jesus. Tomara que esse negócio esteja carregando, viu? O que não apresenta com exatidão. Deixa eu virar a câmera aí. Já vou mostrar aqui o estabelecimento. Vou descer ali. No jardim, o paisagismo que tem. E virar aqui para vocês verem. Enquanto eu enrosco o negócio aqui na minha mão. Ó. Aqui é onde você também pode tomar o seu café na suavidade, na tranquilidade. Sem problemas. A gente está tremendo um pouquinho porque eu estou dando um laço aqui no meu punho. Uma cordinha de segurança aqui. Aqui na descuidinha. Deixa eu descer ali para mostrar para vocês. Ó. Já mostrei quando eu cheguei, mas mostramos de novo. O espaço aqui é feito todo em container. São quatro containers, salvo engano. Depois eu conto ali. E, ó. Deixa eu mostrar daqui desse lado as florzinhas aí. Como Curitiba faz frio, isso aqui é uma lareira. Aliás, uma parada para a fogueira. Ó. O espaço é esse aí. Como que não fica tranquilo num local desse? Ah, Maurício. Bah, 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 bah. O valor é caro para um café. Cara, um café é da manhã. Ah, é mais caro que o almoço. Talvez seja, dependendo do local do almoço. Mas a experiência entregue ao cliente, hoje em dia, é o que conta mais. Então, eu trouxe vocês aqui. Falei que iria trazer. Fica a dica. Ó. Um gazebo. O gazebo é isso aqui. Aqui está subindo. Não sei se é um abacateiro. Acho que é, né, gente? Isso aqui é abacate, né? Tem já vários frutos aí. Ele vai subindo aqui. Ó. Até fechar todo esse telhado aqui de de tronco, né? Daí aqui tem a mesinha que você fica sentado. Cadeirinha que você fica de boa. Aí mais um espaço ali. Você fica na moral também. Tá vendo? Eita! Vamos lá. Hoje ainda iremos passar em uma imobiliária. Ó. A vitrine da rapaziada. Chega. 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 Vou lá no museu. Não entendi. Oi? Não entendi. Fica 29. Tá. Vou botar aqui, tá? Não. Cadê? É. Tá aqui mesmo? Tá. Tá aqui mesmo? E o calorzinho vai judiar hoje de novo. Tá um quinto já, né? Deus que me livre. Vamos lá. 29, só confirma isso? Tá, 29. Eu falei errado, gente. Eu falei 39. É 29. É 29. Se confirma aí, por favor, você quer que eu mande o comprovante de ser... Só quando você fica certinho. Tá bom. Ele tá aqui? Tá. Certinho. Beleza? Obrigada. Minha querida, obrigado a você. Bom trabalho. Você quer que você se peca a mão? Ah, não. Hoje eu... Não, eu vou pegar. Sim, sim. Beleza. Obrigadão. Tchau. Tchau. Ó. Então... Vamos nessa. Que a hora é essa. Vamos seguir. Agora é pra baixo. Agora é pra baixo. Agora é pra baixo. Vamos seguindo. Leone das Bike Café. No Bacaxeri. Ah, o que tem pra fazer no Bacaxeri? No Bacaxeri tem aeroporto, tem museu egípcio, tem os lugares irados, bares, restaurantes, pizzarias, cafeterias, um comércio completíssimo. E vamos descendo lá no museu, porque é uma pernada. E como eu falo pra vocês, aqui é via Canela, gente. Gente, aqui não é fake, não. Aqui, de vez em quando, tem um Uberzinho que dá moral. Porque não dá pra tu ir até o ponto que você quer fazer o rolê, caminhando 25 quilômetros, pra andar mais 18 quilômetros lá e depois ter que voltar tudo, né? Não dá? Ai, Jesus. Uma assombrosa aqui, legal. Deixa eu mostrar uma curiosidade pra vocês. Aí, Curitiba, como é que é o chão? Essas pedras aqui, ó. Pedra portuguesa, salvo, engano, acho que é isso mesmo. Cara, é a pior falcatrua da face da Terra. Olha como é que ficam elas aqui, ó. Aqui não me deixa mentir. Isso aqui pra você torcer pé é absurdo. A prefeitura tem vários processos, inclusive meu, quando eu rompi os ligamentos do meu pé por causa de uma dessas pedras que são falsas. Falsas por quê? Porque parecem que elas estão presas, mas de fato não estão. Então, você anda e do nada ela vira. Aí teu pé foi pro vinagre. Aí, eu não sei muito bem a história dessas pedras, não, mas tem as famosas falcatruas envolvidas, né? Sempre tem. Temos que andar no meio da rua. Olha os carros vindo aí, ó. Eu tô na rua. Porque a calçada é sem condição de andar. E eu não sei se isso é uma regra daqui ou se é o Brasil inteiro. Não sei como é que funciona, não. Mas a responsabilidade da calçada é do dono do imóvel. Então, esse imóvel, ele tá abandonado. É aquele local lá, ó. Era um moinho, mas aconteceu um acidente aí. A caldeira explodiu. Olha como é que é o local, ó. Tudo abandonado. Tem fotos aí dentro de modelos. Top. E tinha muito cracudo aí. muita situação ruim aconteceu. E os donos aí tem dinheiro pra caramba, né? Porque pra deixar um imóvel desse é assim. Imagina quantos outros não tem. Então, as calçadas são assim. Agora, como eu disse numa live, a primeira, na verdade, falei, rapaziada, vou ter que vir pra calçada aqui e cuidar pra não torcer o pé. Porque eu já torci na primeira live até. E tentei segurar a onda. Mas foi difícil. Até hoje, tá me doendo. Mas na primeira live, eu disse, apresentei, falando que Curitiba, ela tá situada em 16 bairros que cercam o centro da cidade. E quanto mais se afasta do centro da cidade, menos recursos vão se tendo. Menos embelezamento os bairros vão tendo. Vai ficando largado, né? Então, aqui na rua, por exemplo, só é remendo no asfalto. Aí, no mesmo bairro, você vai chegando mais próximo do centro. Os tapetes de asfalto vão ficando magníficos. e aí, quando você chega nos bairros de alto padrão de Jesus. Olha que piseira. Olha só. Calçada, hein? Observe a calçada aí. Isso é um dos novos modelos de calçada. Mas observe a sombra também. Olha que bacana. Máquina de furar. Faz parte. Parelheira. Obrigado, moço. Ai, 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 ai. Vamos caminhar dela lá embaixo. Lá embaixo. Putz, que vacilo. Ah, não. Vacilo, não. Eu falei que eu ia entrar no site pra comprar, né? Mas daí eu vi a informação lá que precisa de atualização prévia, né? Pra quem tá filmando. Pra colocar em mídia e tudo mais. Então, eu não quero confusão. Em vez de comprar e perder dinheiro, eu vou lá, confirmo a parada, porque pode ter mudado e não terem atualizado o site. Acontece. Tem gente que confirma. se tiver certa informação, aí tem que se mandar o e-mail, aguardar e aí programar outra live de posse de autorização. para o shopping milha, eu mandei o e-mail ontem, o setor de marketing, como segurança lá me orientou, mandei lá pra ficar tudo nos conformes, né? e... aqui não vai ser diferente, farei a mesma coisa, pra gente não ter dor de cabeça. Ah, mas é legal ir sem autorização, porque daí a gente vê merda acontecer do seu lado, pois é. não sou mais moleque, pra ficar vivendo emoções aí desnecessárias, né? Sou velho, a gente pensa nas coisas, quando é moleque é inconsequente mesmo, tá nem aí, fala que casa é massa, tá nem aí, faz mesmo, e depois pensa na besteira que fez. Aí por de velho não dá não, ainda mais que tem coisas em risco, né? Coisas em jogo, aí fica mais difícil mesmo. Gente, as lives, de novo, acontecem. terças e quintas, período da manhã, tarde e da noite, horário, não tem horário cravado, é por período, pode ser que a indeterminada quinta-feira, por exemplo, não teve lave da manhã, mas vai ter a tarde e a noite, ou não teve manhã e tarde, vai ter só noite, pode acontecer. Ou pode acontecer de iniciar de manhã e torar o pau até a noite. Por quê? Tem muitos shows em Curitiba. Então, pô, tem show aqui que a galera, assim, com outras cidades também, dormem na fila, né? E aí, pô, eu tenho o intuito de ficar nessa fila lá, trocando ideia com as pessoas que estão lá e tal, tentando entender o comportamento de fã e o que que leva a fazer isso e tudo mais. E aí, pô, não vou ficar abrindo uma livezinha, fecha, abriu outra, fecha, não. Aí, torra uma coisa só e vai até quando os dados de internet acabar. Acabou, compra outro. E assim, a gente vai colecionando o plano de internet. Bairro Bacacheri, Curitiba, Paraná. Um sol que não pertence a esta cidade. Ainda tá um vento hoje, não dá nem pra reclamar, não. Que terreno massa. Eu gosto de casa assim, ó. Mas quando tá com uma grama maneira, né? Não zoada. Mas terreno bacana, top. Ó, calçadinha da hora. Jardinzinho da hora. Pra quem não conhece, eu chamo de Coroa de Cristo. Essas paradas aqui tem uns espinhos cabulosos. Ó, outra casinha aí com terreno massa. Olha que maneiro. Simples a casa, mas bonita, ajeitada. Isso é legal demais. Segue o bairro. Vambora! Aqui tem um negócio novo. Queria abrir, abriu. Tinha um bicho me picando no pescoço. Que cabra safado. Deixa eu ver. Tem o quê? Quintal? Quintal solarium. Ó, rapaz. Grande, hein? Bagulho de comida. Olha lá. Não vou entrar não, mas... Até porque tá fechado, hein? Olha que da hora. Vamos andando. Pra quem gosta de comida japonesa, eu acho que sou o único ser na face da terra que não gosta. Todo mundo que eu falo adora, ama, sei lá. Saem até no soco por conta de comida japonesa. Meu irmão, sem chance. Eu vou na pegada de arroz, feijão e ovo. Vamos indo. Caso, olha só, caso aconteça da informação do Museu Egípcio estar correta e não dê pra fazer hoje a parada lá dentro, Eu já tenho na mente aqui qual vai ser o rolê. Não vou encerrar a live não, mas vou levar vocês no Aeroclube do Paraná. Lá no Aeroclube do Paraná. Lá no Aeroclube do Paraná. Vou levar, dar um rolê ali dentro. Ou até mesmo aqui no Parque Bacaxiri. Passarinho berrando ali. O Parque Bacaxiri está aqui na frente do lado esquerdo já. Esse matagal aí já. Caraca. Aí solta. Taquitá. Taquitá. Aí dá o nome de canal. Taquitá. Deixa eu ver a bateria desse bagulho aqui. Bom, não caiu mais. Isso é importante. Segue o vale. Eu não lembro se no museu tem ar condicionado. Nesse museu, se tiver, eu já estou começando a rezar pra que a informação esteja errada. E que eu possa fazer hoje lá. Por quê? O chão é lisinho. Aquele tipo de... Como é que é? Porcelanato, né? Lisinho. Isso eu lembro. De boa. Conteúdo maneiro. De boa. Com ar condicionado. Agora. Se não tiver ar condicionado lá. E puder entrar. Eu vou pensar. Eu acho que a gente vem pro parque. Ou vai pro aeroporto. Porque tem sol, mas tem o vento. Cara. E todo mundo sabe. Quem é da cidade aí que faz calor. Você tá dentro de um lugar que não tem ventilação. Meu irmão. Abre a tampa do forno. Liga ele e entra. Porque é a mesma coisa. Calor miserável. Estamos chegando. Já vejo o muro. Abre as dez. Três minutos. Três minutos. Vamos andando. É. O parceiro ali. Grandezinho. Levantou pra botar o guidão no peito. Se não. Não sobe aquele pedacinho ali não. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Chegamos aqui. Isso já é o terreno do Museu Egípcio. Quem quiser comprar casa na frente. Tá aí. Pra vender. Ó. 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 Muito bom. Eu vou levar vocês na Rua do Outono. Belíssimo lugar. Muitos fotógrafos lá. Voo de drone. Fotógrafos lá. B, C, pra tudo que é gosto. Tamanho, gênero, enfim. Vão lá. Só vou dar um spoiler aqui, assim. Museu Egípcio. se ter certo é aqui que nós vamos dar uma passeada ali entre outros rolês que tem mais aí também, ao fundo bem lá, assim vocês vão ver melhor se puder entrar, né? tá aí Ordem Rosa Cruz Amorque Museu Egípcio então só falta pirâmide dessa parada, né? vamos chegar na parte da bilheteria que eu acho que é mais à frente é só isso? não a gente vai até aqui o final o final ainda está longe, tá? deixa eu levantar aqui mais para cima ah, chegando na bilheteria você está até abrindo ali aí vamos lá tem prédios também, não encerra e aqui para o outro lado tem aí também e aqui inclusive a foto de capa da thumbnail é aí sacou? então fila única aí tem uns plaquinhos aqui que direcionam, né? cada uma para um canto que explica o que é o que depois a gente mostra aqui e vamos perguntar se pode a gente perde tempo e toma um não aí não pode bom dia, rapaz, tudo bem? aquele calor ali fora não está muito bom, não mas a gente segue o baile como é que é o seu nome, meu irmão? Anderson deixa eu te fazer uma pergunta eu vi no site agora de manhã a informação para quem vai fazer mídia e eu tenho um vlog, estou até ao vivo aqui é que precisa mandar um e-mail essa informação está atualizada ou não? exatamente com toda certeza tá porque na verdade assim, sobretudo porque nós temos determinadas situações os nossos acervos que é mídia sim ele é um corpo sim, sim o corpo não pode ser exposto, sim embora que ela tenha 2.500 anos é sacanagem, é lógico então tem essas questões, né? aham e também você, né? você precisa entrar em contato com a nossa administração sim se for liberado por eles problema algum sim mas é necessário e é por aquele e-mail que está lá no site, Anderson? aquele e-mail tá seria o 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 tá beleza você tem uma ideia de quanto tempo leva as pessoas para responder isso? mais de uma semana você tem uma ideia assim? olha, eu não sei dizer exatamente de tempo geralmente eles trabalham bem rápido bem rápido tá mas aí também não posso dizer é, sim precisá-lo entendi férias ah, tá entendi tá, então se você me permitir tem um lugarzinho para sentar ali posso mandar o e-mail dali, cara? pode ser? só pra você não me judiar a mandar pro sol de novo senão daqui a pouco eu tô igual a múmia, cara totalmente queimado obrigado, Anderson então, gente era isso mesmo tá confirmado precisa fazer aqui e é o que faremos imediatamente como eu falo pra vocês andar nas regras é a melhor coisa que tem tá eu só baixar aqui um pouquinho pra vocês então me verem ah, Jesus mandando esse e-mail vou tirar esse bonézinho aqui eu tô derretendo caralho lá do lado do sol vamos lá vamos achar aqui Anderson, me perdoe comunicação arroba amorc.org.br é o e-mail que tá aqui tá ok fico no seu aguardo muito obrigado bem bem e aqui nesse mesmo lado que nós estamos conversando, a gente não tem uma quadra que temos reação, é só aproximar o que é recosto que tem na Antónia, se tudo, e quando a gente é a liberta, é bom, é a liberta, é a liberta, é a liberta, é a liberta, é a liberta Assunto, solicitação de visita para solicitação de visita, bom dia, sou Maurício Tavares Proprietário e apresentador do canal Espia Só Curitiba e Espia Só CWB. Venho por venho deste solicitar a visita ao museu para fins de execução de uma live em meus canais. Aguardo uma resposta dos senhores Atenciosamente, Maurício Tavares, Espia Só CWB. E-mail preparado, esperando o Anderson aqui responder. Deixa eu botar meu telefone aqui também. Não vou falar o número aqui, né? Não. Pronto. Pronto. E-mail criado, só guardar ali para... Não vou lá, eu fiz aqui. Não vou falar. Não vou falar. Não sou, mas eu. E-mail, só para... É o que está no site lá de vocês, não é? Isso, é comunicação.org.br É isso aí mesmo? Beleza, eu estou em live aqui, até falei para o pessoal, eu já apresentei o site de vocês e tal, e quando eu fui ler a Político, eu falei, é, gente, deu ruim, mas vamos lá, porque é melhor, porque pode acontecer de o site não estar atualizado, a informação ser outra. Aí eu vim, então já estou avisando aqui para eles, quem quiser vir, manda aí o e-mail para poder fazer o negócio, produzir conteúdo também. Não é uma certeza que vai ser autorizado, mas é o processo. É, eu não quero saber. 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 Ah, tá. Não, na verdade, não. Na verdade, eu vim, até me programei, roteirizei e tudo mais, mas quando eu fui entrar em live hoje aqui em cima no Leônidas Bike Café, para poder tomar o café e vir fazer o tour aqui, aí mostrando para as pessoas o site, como é que é e tal, não sei o quê, aí eu vi lá, política, nossas políticas, daí eu olhei, aí eu falei, é, deu ruim na parte da produção de conteúdo, mas vamos lá até eles, que é próximo, para confirmar se está atualizado o site ou se a informação é outra, para melhor ou para pior, né? Mas vamos ver. Não, eu vou mandar o e-mail agora, só estou, entendeu? Para confirmar se era esse e-mail mesmo. Sentado aqui, porque eu sou... Sem chance. Eu ainda brinquei aqui com o pessoal, e alguns perguntaram, as perguntas se tem lá, tem ar-condicionado dentro? Amém, senhor. Eu ainda falei assim, gente, se tiver ar-condicionado, eu faço. Se não tiver... É na raça. É na raça, é verdade. Obrigado, gente. Então, esse e-mail aqui mesmo, precisa de cópia, então, dispara e aguarda. A gente aguarda, eu não vou ficar aqui, mandei o e-mail agora. Vou ficar esperando aqui, porque ninguém vai responder agora. É o rapaz aí? Ah, por esse setor da autorização? Ah, o de barba ali? Maravilha. Eu vou falar com ele, sim. Boa. Muito obrigado, gente. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. O rapaz vai falar contigo ali já. Isso. Eu sou blogueiro, eu estou em live agora no YouTube. Ontem eu programei, roteirizei para vir. Aí vim, fui tomar café aqui no Leone, das Bikes Café e tal. Aí deu ruim no seguinte. Eu entrei o site de vocês, apresentando aqui, para a tela, para a galera ver e tal. Fui lendo tudo. E quando fui executar, aí um visitante meu olhou e falou assim, olha, tem aí política, dê uma lida na política aí. Não tem nada que isso. Aí eu olhei lá, aí tem lá um para mandar e-mail, para solicitação, para autorização e tudo mais. Eu falei, olha gente, vamos fazer o certo, porque não tem erro. O certo não tem erro. Vamos lá. Mas eu preferi vir, já que estava tudo programado, até porque a internet é aquele jeito. Se você mente, dá ruim. Aí eu vim, pode ser que a informação esteja errada, ou que tenha coisa melhor ou pior, vamos confirmar. Mandei um e-mail já para o setor de comunicação, não sei se é contigo mesmo que recebe ali. Não, esse setor, a comunicação é um outro setor. Ah, tá. Ele é administrativo da ordem do setor. Tá, tá. Não, assim, no museu a gente não tem que mudar essa atualização. Sim, é por e-mail mesmo. Essa atualização é por e-mail mesmo. Tá. E só a gente se coloca a atualização para receitar os outros espaços. Perfeito, sim, sim, sim. Então, assim, não é que eu queira bloquear, não é isso? Não, eu entendo perfeitamente. A gente, né? Sim, melhor. É melhor ainda. Aí a gente tem que esperar a resposta. Tudo bem, sem problema. Não tem problema não. É que, olha, ele que vai poder explicar melhor para você. Então, já que está vindo, vamos esperar, né? E aqui está fresquinho, porque lá fora está brabo. É o seu nome mesmo? É, 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 eu sou Maurício, cara. Te agradeço. Um bom dia para você, tá? Obrigado. Para vocês todos aí. Eu vou dar uma ligadinha para o Emmanuel, para ver se ela já recebeu, para o nosso assessor de comunicação, de repente, ela já consegue fazer uma pergunta. Maravilha. Mas tem prazo, né? Não, tudo bem. Não tem problema não. Nem precisa ser hoje. Eu não estou com pressa, não. Não estou com pressa, não. Porque daí, pelo menos assim, se não der para fazer hoje, você, pelo menos, é importante conhecer o espaço, o regresso ali. Sim. Não, não tem problema. Não tem problema. Eu volto, sim. Eu respeito tudo que é regra, eu respeito. Por isso que eu vim aí. Beleza? É bom, né? A gente já vê, você vê conversar. Sim. Mas é só guardar. É um trâmite interno da administração, da auto-administração da ordem. Está tranquilo. Perfeito. E aí não é uma coisa que o museu possa... Sim, passar por cima, lógico. Passar por cima. Tem toda uma hierarquia ali. Você não dá para fazer agora. Com certeza. Obrigado, meu amigo. Valeu. É, pô, legal. Vocês têm um bebeduro aqui, uma água que eu possa... Dá licença. Vou até virar a câmera para baixo aqui, que é para não ficar ruim. Onde que é? Onde que é, versão? O bebeduro? Essa porta aqui dá licença. Obrigado. Asi, Jesus do céu, tem água. Vamos tomar água. Fica quietinho aí, copinho. Espera aí. Gelado, claro. O copo não cai. Eu sou campeão nessas paradas. Vamos comer mais um copo. Vamos comer mais um copo. É. Tá gelado, gente. Nossa senhora. Parece que eu engoio gelo. Ai. Caraca, a garganta... Ah, Jesus. Congenou o cérebro. Vamos lá. Vamos lá. Não é só um copo. Mas eu tenho que ir lá. Não é só um copo. Não é só um copo. É só um copo. Não é só um copo. Não é só um copo. Tem que ser pra ele, ó. E olha. Olha que rápido. Não é só um copo. Muito obrigado, gente. Valeu. Então, para cá. Pois é, a informação estava correta e agora a gente sai, porque pode ser que eu autorize hoje, pode ser que não. Vou ficar esperando? Não. Eles têm um processo e vamos respeitar o processo. Nada melhor do que isso. Porque nos meus trabalhos também, eu tenho meus processos, não adianta a pessoa ficar me acelerando, porque não rola. Se eu não gosto de passar comigo, vou fazer com os outros? Óbvio que não. Então, o que nós vamos fazer aqui? Parque Bacaxeri ou... Parque Bacaxeri. Pronto. No aeroporto, lá no aeroclube, é legal o final de semana. Dia de semana, assim, não é bom, não. E a gente vai lá no parque Bacaxeri e resolve as pendengas lá. Caraca, caraca, calorzão brabo. Ó a sombra aí, ó. Vamos andando. O outro, olha. Vê a canela, pé dois, seguindo dessa forma. Ó a sombra aí, ó. É. Talvez. Vou falar uma coisa. Eu tô pra fazer um negócio aí. Talvez com outro tipo de equipamento. Passe até desapercebido, né? Mas a minha conduta realmente é pelo certo. Ah, pode, ok. Ah, não pode? Ok também. Aí a gente tenta uma outra forma. Mas quem quiser ver aí, no site do museu, tem um tour lá. 360, muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Tava vendo ontem. E... Para quem é de muito longe, é interessante ver. Só que é algo frio, né? Diferente de uma live. Onde quem tá ali realizando a live, passa toda a perspectiva de visão, de sensação que tá tendo, de emoção. No tour 360 é algo mais frio, né? Você enxerga, você vê. Você tem a informação. Mas é frio. Então, Parque Bacaxiri. Já fiz um rolê aqui de teste. Agora, vamos no oficial. E eu, completamente despreparado para um rolê no parque. Oi, Jesus. Uma roupa não apropriada. Um pisante não apropriado. Mas vamos. Vamos de marcha lenta. E o estacionamento do parque. Tem dois estacionamentos. Esse, que é na parte de trás. E o outro lado, que é a parte frontal. Vamos lá. Provável, eu não vou ficar andando feito maluco aqui no parque. Nessa condição que tá aqui. Roupa, pisante e sol. Tá, é louco. Pedi pra se lascar. Esse é o parque. Parque Bacaxiri. O que que acontece? O que que acontece? É um local. Todos os parques de Curitiba são parques de diversão. É parque assim. Por quê? São áreas que enfrentavam alagamentos e tudo mais. E algum ser iluminado teve a ideia de fazer coisa do tipo. Ou seja, levando ao público qualidade de vida e trazendo para a cidade resultados benéficos à população. Não só na saúde, no lazer, etc. Mas também na parte de moradia. Pra evitar alagamentos, prejuízos e por aí vai. Então vamos lá. Vamos dar um giro aqui. Então vocês podem ver que onde eu tô aqui é ciclovia e parte de pedestre. dividida. Então a gente tem aqui pra quem tá se exercitando. Aqui também. Pra quem se exercita. Aí. É proibido pescar tá no lago. Não pode pescar. Aí tem algumas pracinhas assim. Alguns cercadinhos assim. Com bloquinhos. O que eu chamo de estica velho. Tem um monte desses espalhados pela cidade. Quando eu digo monte, é um monte mesmo. Aqui. Olha o patinho ali. Vamos ver se eu dou um zoom aqui. Legal. Olha o patinho. Tá bem de boa, mas já vai melhor. Não, mais perto ainda. Olha lá. Vai passar aqui alguém correndo. Olha. Esse é o patinho. Então vamos andando. Olha. 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 Todos os parques de Curitiba. Eu não sei dizer quantos são. Mas são vários. Pelo menos. Pelo menos. Acredito eu ir na faixa de uns 10. Pra mais. Tem uns que são bonitos. Tem outros que são mais ou menos. Tem outros que são. Simplesmente são. Porque não tem nada. Olha. E você vê aqui. Fica repleto de pessoas nos finais de semana. Aí fazem piquenique, cadeirinha. Gente, é gente pra chuchu que tem aqui. E olha. Olha lá. A visão. Eu tô andando bem no canto. Que é pra deixar o pessoal que se exercita como o senhor que tá passando aí. Poder fazer o seu exercício na moral. o parque fica aberto 24 horas por dia? Não. Ele fecha determinado horário. salvo engano oito da noite. Nesse parque você tem o quê? Tem uma lanchonete que tá lá embaixo. A gente vai passar por ela. Fica cheio de gente. Tem gosto de tomar aquela cerveja braba. tem churrasqueiras que fica pra este lado de cá. Na divisão onde tem esses arbustos aí eu tenho um rio que passa aí. São quatro churrasqueiras eu acho que pode usar de forma gratuita só que você tem que madrugar aqui pra pegar a churrasqueira e ficar e depois deixá-la limpa de preferência. Se encontrou sujo paciência limpa usa e limpa de novo. Porque tem gente mal educada que você vai ser também pelo contrário. a gente tem que lutar contra isso. Pelo menos fazendo o nosso já é um diferencial. Então você tá vendo tem um matagal lá? Tem um matagal assim naquele matagal é meio que uma ilha onde vários bichos vários animais aves né na sua maioria acredito eu ficam protegidos ali a casa deles. Tem vários aqui andando aqui na grama pescando e se alimentando. Eu não sei quantos metros tem de ciclovia aqui mas ou você só anda em volta do lago ou você faz um número 8 que aí pra frente lá tem mais um tanto e lá pra frente aí você tem parque pra criança brinquedo escorregador balanço gangorra trepa trepa e sei lá o que mais tem cancha de vôlei futebol enfim eu não vou fazer o 8 porque eu pretendo ir pra outro lugar também outra oportunidade eu mostro pra vocês mas o lugar é muito bacana de estar ao meu gosto num dia como hoje porque final de semana Deus que me livre é uma gritaria eu quero comprar aquilo ali pra mim inclusive se o rapaz passar por aqui de novo eu vou enquadrar ele pra perguntar e tal eu não quero andar não irmão quero fazer minhas lives assim pra ficar bem de boa guarda municipal dentro do bar que tem uma base deles aqui dentro pô cara dá uma voltinha ali vai embora não ou então dá uma paradinha aí é pra trocar uma ideia aquele negócio é muito bacana puxa vida iria ajudar e muito não sei se é pesado ou não mas enfim iria ajudar muito então é aqui que eu digo essa bifurcação aqui se você vier pra cá você vai voltar pro meu ponto de início que é dar a volta no lago se for pra lá você vai pro outro lado do parque onde tem as canchas o parquinho infantil eu vou até um pedacinho ali só na verdade eu só queria ir ali pra poder ver se trombava com o cara daquele monociclo mas eu acho que ele pegou caminho da roça eu acho que ele não foi dar a volta do oito não eu acho que ele meteu foi o pé mesmo que pena eu tô atrás daquilo lá não sei nem como é que é o nome daquele bagulho aí pra você pesquisar um troço que tu não sabe o nome aí pesquisa o bagulho errado ó aqui se faz o oito ou você segue reto lá faz o trajeto todo dá a volta e sai aqui ou você faz o contrário vai por aqui dá o trajeto todo e sai aqui pra lá você sai do parque pra lá também tem saída do parque várias saídas aqui pra esquerda porque aqui tudo ruas de residência como vocês estão vendo aí ruas de residência então é o caminho que se faz é esse tudo isso aqui fica repleto de gente o parquinho infantil tá ali inclusive umas mães umas avós parece ser também se não me perdoe tá ali isso aqui fica tudo de gente principalmente nessa área aqui ficam praticantes de artes marciais taekwondo karatê alguns jiuiteiros também fica aqui uma meia dúzia mais ou menos ficam fazendo seus rolas aqui e tal porque tem uma sombra porque pra fazer aqui bastava trocar isso aqui por mármore pra usar aquele jargão lá queimar no mármore do inferno porque fica quente mesmo então pra aquela área ali de gramado é tudo lotado tudo que você vê de gramado é gente sentada é criança jogando bola é brabo Curitiba não tem praia nós não estamos no litoral e a praia do curitibano são os parques que tem ao entorno de diversos bairros aí no bacaxiri tem parque mas no boa vista não tem que é um outro bairro no santa candida não tem que é outro bairro no cabral não tem que é outro bairro e esses bairros eles costumam vir para cá ou procuram outros parques enfim porque cada um cada parque tem um estilo de pessoa que vai um estilo de programação enfim tem um parque chamado Barigui que ele é monstruoso é gigantesco gigantesco você que é turista se pensa em vir no parque Barigui aliás pensa em vir em Curitiba para ir no parque Barigui pode preparar aí dois dias três dias ali para você andar e conhecer de boa ainda mais se você não tiver em condicionamento físico esqueça porque é coisa para caramba para se ver e se vier com o dia contado ah vem com três dias meu conselho é que não vá no parque Barigui porque tem outras coisas mais interessantes a serem vistas beleza e estou aqui fazendo hora para ver se o rapaz do sei lá monociclo acho que é aquilo ver se ele vem de novo né porque realmente eu queria muito um negócio daquele lá e ajudar demais na produção do conteúdo né no sentido de não se cansar né demais eu vou sair por este lado aqui para não ter que fazer o mesmo rolê que já fez anteriormente e aí a gente vai vendo a arquitetura né o tipo de moradia que tem na cidade como é que é e deixa de ser e por aí fora eu vou dar mais um tempinho aqui achar uma sombra olha o tamanho do formigueiro está doido se não tiver aqui formiga para me morder também no formigueiro vai ter formiga né vamos aguardar aqui ó fizeram os banquinhos lá ó bem longe no vídeo não vai aparecer que estão lá mas dá para se ver daqui né sem ser com a câmera não vou ficar puxando o zoom porque tem pessoas sentadas lá então não gosto de expor ninguém é opa não o cara vem de bicicleta lá já tinha dado tempo do camarada ter vindo ter passado aqui se não passou é porque ele meteu o pé estou aqui acompanhando olhando para lá para ver mas infelizmente não e ele é da região aqui porque de vez em quando eu estou aqui para a região e não sei dizer se é o mesmo mas não é algo difundido né ao máximo ali como bicicleta e eu vejo um rapaz passar sempre perto de mim com esse bagulho só que ele passa na rua e ele passa rasgando tipo a Ayrton Senna do Brasil passa mesmo então o bagulho é rápido aqui no parque já não dá para ser assim tem que andar mais de boa e tal e ele passou devagar mas vai ter a chance de trombar essa é a frente do parque e o estacionamento é esses aqui onde tem esses carros aí parados de front então isso aqui é a entrada fica cheio de pessoas aqui não fazendo piquenique né mas entrando saindo saindo entrando e uns arcos pimba estão os arcos aí cara céu de brigadeiro ainda bem que tem um ventinho Jesus ameniza um pouco vamos andando em marcha lenta vamos ver ai meu pé é vamos pela calçada ainda então gente vocês viram lá né felizmente ou infelizmente não deu para fazer tem que se esperar a resposta estou até abrindo aqui agora o celular para ver deixa eu ver se tem uma sombra aqui se chegou algum tipo de resposta ou que não acredito né precisava ter a pessoa só para fazer isso não é o caso não faria sentido não não chegou nada estou aqui com o celular aberto no e-mail não faria sentido algo do tipo então a gente espera havendo resposta eu agendo e a gente faz um rolê somente dedicado lá no museu egípcio ordem rosa cruz e tentar ver com ele se possível é uma visita guiada né explicando as paradas e tal porque pô melhor do que eles explicar não tem né até mesmo porque eu já conheço o local todavia muitas pessoas ao redor do mundo não conhecem então seria para lá de interessante de conteúdo maneira acabei de tomar uma picada daqueles mosquitinhos miseráveis aqueles tal de porvinha parece um pontinho preto não faz barulho não faz nada nem sente o infeliz pousar em você você sente ela é picada e depois a dor miserável que faz aí 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 eu só quero sombra senhor meu Deus que calor é esse deixa eu atravessar aqui vai ficar de boa olha olha a casinha aí casa mais moderna né quadrada bora ó o feito de mostrar arquitetura tudo aqui próximo do parque do acaxeri tá ó mostrar as ruas ó o que eu falei do do asfalto lisinho ó por mais que as gramas estejam zoada mas não tem buraco na calçada tem nada isso é bom ó o asfalto lisinho ó só porque eu falei tem um gemendo ali na frente sacanagem vamos para a sombra lembrando terça quinta em três períodos manhã tarde e noite temos live pode ser que algum dia tenha uma live iniciando pela manhã e englobe tudo manhã tarde noite ou seja ininterrupto por mais que tenha alguma pausa para sentar comer no banheiro isso aqui o outro a live continua ligada tá óbvio que eu não mostro o banheiro né pelo amor de Deus até porque ninguém ia enxergar nada ia faltar lupa tem um dog aqui brincalhão beijo do céu vamos virar aqui vem sombra senhor passa pela sombra bom dia vamos indo bairro bacaxeri bacaxeri pô tem uma curiosidade nesse nome aí nome do bairro foi de um francês que tinha uma parada chamada xerri acho que era uma vaca depois vou até procurar essa história e o baca é porque no sotaque não sai vaca sai vaca então fica bacaxeri seria então vacaxeri o vaca é um animal mas o nome xerri dela e essa é a história que eu conheço mais ou menos por aí agora verdade ou não não sei dizer pra vocês eu morei no final dessa rua aqui muito tranquilo não tenho recordações positivas nenhuma por sinal tenho histórias que eu conto rachos bico de rir mas não são histórias positivas não são momentos de minha vida positiva pelo contrário bem triste cacida que calor a árvore top a sombra da árvore aqui sim que gostoso eu voto pra que o mundo tenha mais árvores nossa não tem nenhuma sombra vamos lá mais uma vez via pé 2 canela e a casa que eu falei pra vocês que eu morei foi essa casa aqui essa casa que eu não tenho recordações boas nenhuma nem ninguém que morava nela é a casa própria e Deus me livre vamos embora subindo em ritmo de marcha lenta suave na nave buganvilho maneiro acho que é o nome dessa planta né esse arbusto bom dia bom dia não vou por aqui mesmo mesmo não tendo sombra mas pra mostrar coisas diferentes aí deixa eu ver que horas são 20 para as 11 da manhã eu não almoço hoje mas nem que me pague vai mais uma casinha maneira da hora olha se eu for sentir fome hoje galera eu vou sentir vai ser lá por 3 da tarde 4 da tarde o almoçar é nada aí eu já caio para jantar mesmo ou eu tenho uma linha de infância isso almoço a jantarado é uma mistura de almoço com janta vamos andando eu vou preparar uma playlist depois e vou botar para tocar junto aqui que daí não fica um silêncio total né porque enquanto ninguém fala eu fico aqui falando vou dizer câncer dói garganta vamos lá ficar um pouquinho calado aqui tchau 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 Chegamos na rua Erasto Gettner Deixa eu Só dar uma Essa rua aqui, gente Que entra aqui Vai pro Aeroporto Bacaxeri Eu vou dar um cola lá Muito rápido Não é parar, curtir Vem nada O que vem dá pra arriscar Acelera o passo Isso, pronto Escapamos de virar Pizza de asfalto O sol tá a pico Não adianta procurar sombra Que não vai ter Tá a pico Bicho burro, né? Como é que a sombra tá aqui então Se o sol tá a pico Mas é quase a pico Vamos lá Diretão Dá uma camelada Ai, que sombra delícia E o sol parou O sol parou O vento parou Olha as árvorezinhas aqui Os arbustos Sei lá Que bonito Top Nossa, tem rosas aqui Rosa Orquídea ali Mais em cima Que maneiro Tem mais rosas aqui Que top Parabéns Parabéns Já tem helicóptero aí Decolando Isso é maneiro de ver Helicóptero chegando E saindo É maneiro Acho que é mais maneiro Ver chegando Hoje eu não vou conseguir Acesso lá O Zangar Até porque não é a proposta Mas Faremos uma live Aí específica Pra cá Talvez Até Dê um rolê De helicóptero Quem sabe Até as praias Lá Vai decolar Avião também Escutando aqui Motor ligado Eita vai Vamos seguindo Tá quente Pra chuchu Lembrando Aqui Aos apoiadores Tá Do canal Os parceiros aí Que acreditaram Que confiaram Muito obrigado A vocês Barbearia Estação CWB Restaurante Pimenta de Cheiro Moto 3 Galetos Brother Aitec Importes Curitiba Ou seja Restaurante Você quer Almoçar Em Curitiba Tem diversas opções E indico Nesse momento Pimenta de Cheiro É de Curitiba Você quer fazer um Galetos 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 Brothers Eu acho que é o mais certo Jiu Jitsu Você quer Deixar teu visual Virado Diferenciado Ou quer Ou quer Ficar menos feio Vai lá Na barbearia Estação CWB Fala com qualquer Um dos quatro Barbeiros Agenda aí Entra no Instagram Deles E faz O agendamento Lá Barba Cabelo Bigode Aitec Importes Opa Vou cortar caminho É aqui mesmo Paraná Sombra Aqui Pra lá Entrada do Sindacta Reto Entrada do Sindacta A EPA E Aqui A gente tem acesso A algumas outras situações De outros lugares E se eu for pra lá Entrar lá no último Eu chego No próprio aeroporto Que eu não quero ir E Nessa primeira ruazinha aqui É Entrada do Aeroclube Aí olha aqui Ó Tá Papá 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 Né Então Eu vou entrar aqui 4046 É pra treinar sempre Deixa eu ver Não Não é aqui que eu quero Quero no outro Vamos lá Ó Vila Militar E Moto 3 Race Team Sei que tem moto De alta cilindrada Quer deixar ela mais Braba Vai lá e faz um Remap com o Junior Brabo Lavagem de moto Acessórios Muito mais preparação Né Do que acessórios Mas algumas coisas Lá eles tem também Venda Compra Enfim Ah High Tech Imports Que eu tava falando Né Tem o telefone deles Aí que tá aparecendo Faz contato Entra no Instagram Deles E toda essa galera Tá ali No descritivo Desse vídeo Tá No Instagram E tudo mais Aqui é a entrada Do Aeroclube Ó Mas lá Eu vou em outra oportunidade Que aí tem o restaurante Lá e tal De novo Experiência Além de comida Quem gosta de De avião E tudo mais Tem parquinho Churrasqueira Não é só o restaurante Em si Você pode fazer O seu churrasco Mas você tem que pagar O aluguel Da churrasqueira E não sei o valor Mas enfim Fazer festa de criança Ali Da hora Espaço seguro Não precisa nem ser falado Né Aeronaves aqui Paradas Vai chegar perto Ó Os hangares aí Deixa eu subir aqui Ui 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 Ó Claro que tem uns fios aqui Não vou ser besta De Disco de É Ficar de pé Ó os aviões ali Bem pertinho Vamos lá Tá chegando Ou saindo mais Um helicóptero aí Ó A altura dos bichão Ó Vamos lá Cacida Pô Maurício Gosto de andar Gosto de ter nada Gosto de conforto Eu não tô podendo ter conforto Então Sobra o andar mesmo Simbora Uma escolinha aqui E aqui é a vila Dos sargentos Sub-sargentos Da aeronáutica Da Força Aérea Mas a escola não pertence A eles Tá Pode ter alunos Que estudam aí Mas a escola não é Da Força Aérea Let's go baby Aqui tem um hangar Acho que é nessa rua aqui mesmo Se não foco é ser na outra Vou ficar muito detalhe Aqui tem um hangar Da Polícia Militar Onde tá as aeronaves Da Polícia Militar E dos Bombeiros Militares Aqui tá a Casa Civil Onde estão Os jatinhos do Governador E Faz a aeronave do Governador Enfim Aí do outro lado lá Tem um hangar da Polícia Civil Com as aeronaves lá e tudo mais Vamos andando Eu não acredito que era do outro lado Eu entrei na parte do aeroporto mesmo Tá bom Não tô chorapitando não Apesar de ser velho Eu não sou reclamão ainda Vamos Vamos ver aí A gente vê o avião chegar O avião sair Já disse que Fica aqui Mas não fica Era na outra rua Maravilha Que a parte da Polícia A parte da Casa Civil O aeroporto do Abacaxiri Ele fazia voos Comerciais Só que eu não sei até onde Essa informação vai faltar Mas tá ali já A casinha do aeroporto Vindo de boa Construtora Tedesco Será que é parente Da Nazaré Tedesco Cilada Bino Sei lá gente Zoeira Aeroporto Abacaxiri Eu acho que vou entrar Vou pegar uma água Viu A fome não vai ser de cima Tá doido Bom dia moça Tudo bem Garrafa d'água Aceita pizza Sem gás Pelo amor de Deus Opa Tá quente Tá bom Sem gás Só Por enquanto só É no Pix Por favor Pera aí Nossa senhora Você tá no céu E não sabe Viu Lá fora Tá terrível Ah então Você tá no céu Pode falar Tá 889 Ok Quatro pila Isso Tu tá roca hein moça Tô Fernando Beleza Você confirma aí por favor Beleza Obrigado Obrigado Não vai no bico mesmo Obrigado Ai Jesus Deus me livre Vamos ver aqui Se eu tivesse trazido tomada Aliás o carregador não entrou assim Pô Tudo bem cara Abacaxe de Londrina Pampulha Goiânia Palmas Ai Jesus Ai Jesus Derrependo Deixa eu prender aqui de novo Ai Pai do céu Aqui sai voos pra onde? Pra aquelas cidades que estão ali? É Ah tá Só executivo Então Entrem aí E podem pesquisar Já foi Pegar aqui Jogando lixo E agora Não sei qual é Papel Esse mesmo Obrigado Foi Vamos sair por aqui Obrigado Tchau tchau Ai Eu não sei se eu queria sair mesmo Não Deixa que me livre Vou botar o óculos aqui Então voo executivo Tem uma BM ali Tem um Volvo ali Com certeza Esse gestão de voo executivo Imaginou A NAC Já tive aqui algumas vezes Autorizações Tava a NAC Aí tava a Shell Só falta a Ipiranga Pra gente Será que Tanto aqui BR Petrobras Quanto o Shell Será que eles aumentaram também os valores? Os combustíveis aí? Ou não? Porque Os automóveis Explodiram Né? Aí o aeroporto Aeroporto Anexo A base aérea A sindacta A aeronáutica Ó Ó Tá aí O aeroporto O meu falê É só um rolezinho Suave Porque Deu ruim Na história do museu Deu ruim Acabou que precisava de autorização Não era só chegar e comprar O ingresso Salve Salve, salve E aí Pereira Tá o que a live? Vascando live? Que porra é essa, mano? Explica pra mim Obrigado aí pelo like Agradeço muito Você não faz ideia de quanto eu agradeço Saindo do aeroporto Bacaxiri E vamos fazer um voo Com vocês ainda Lembrando Quem chegar aqui No canal Cara Se inscreve Dê o like Compartilhe Porque É o único canal do Brasil Que trabalha Com PPB O que que é isso? A ave Quero, quero Tem que ter cuidado com esse bicho aí Eles fazem ninho no chão E aí pra proteger o filhote Eles voam e te atacam Sempre nos seus olhos E não é mito É real Mas voltando Único canal Que trabalha com PPB O que que é isso? Prêmio Presente Brinde E Na sequência Eu explico pra vocês Como que vai acontecer Mas é necessário Vocês estarem inscritos No canal E dar like Em todos os vídeos Então São algumas das regras Que Acontece Pra você poder Participar do PPB PPB Duas letras P De pato E uma letra B De bola Prêmio Presente Brinde Vamos voltar Indo encerrar A live Mais uns 40 minutos Aí De Pernada Com a aguinha Ali Deu Deu uma moral Pô Pra um aeroporto A água 4 reais Tá barato Quem quiser vir Pegar água Aí Tá barato Já gelada Já tudinho Você vai no mercado Pelo menos aqui Você pega água 2,30 Até 3 reais Você encontra água Dentro de um aeroporto Onde foi que eu paguei 5 conto na água Eu não lembro Mas eu comprei água 5 conto E não era dentro De um aeroporto Porque as coisas São muito Mais Muito Mais Valorizadas Caras Absurdamente Vamos embora Eu não posso esquecer De pegar Meus tripés Lá no Leônidas Hoje Sem condição Alguma Mas semana que vem Eu tenho que brotar lá Pra Pra buscar E tenho que desenrolar Com ele Algumas coisinhas Também Surpresas O canal Tá cheio De surpresa Esses carros Passando ali Preto Que passou Entrando na vila Dos sargentos E Suboficiais A motoca Também Mas graças a Deus Veio uma nuvem Com dó de mim Senhor amado Vou pegar o rumo Caçar meu rumo E vamos ver O que que Ó Bepemoa Batalhão De polícia Militar Operação Eu acho que é Enfim Lá no podcast Sombras da lei Eu Estive conversando Com o comando De todos eles Coronel Puglia Tenente Coronel Puglia Que comanda Bepemoa Que comanda Bop Que comanda Rony Que comanda Rocam São sete batalhões Que ele comanda Olha lá Arroba Sombras da lei Tanto aqui no youtube Quanto lá No IG Rolesão da hora É um outro canal Que Eu tenho De outro desenrolo Saída É isso Uma pracinha da hora Aqui Conheço essa pracinha Das antigas Pô é verdade Ah mas as nove Da matina De domingo Não Ficou pra uma outra Oportunidade É Se não Acaba saindo Fora do Do planejamento Ao invés de levar Um conteúdo Interessante Começa a levar Um conteúdo Bagunçado Não é um negócio Bagunça não Deixa eu sair por aqui Tem uma rampa Estranha mas Melhor De sair No meio dos carros Let's go baby Simbora Mais casinha da hora Vamos indo Podia ter adotado A outra rua A nossa Aqui tem sombra A outra não tem Casinhas da hora Maneiro Vamos indo Vamos indo E aí Bom falei Que ia ter sombra Vamos 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 encerrar Aqui Estou pensando Em encerrar Em uma Imobiliária Conheço? Não Mas passo na frente Eita Mas passo na frente Desse imobiliária Com frequência E Sei quem é A dona O dono Sei quem são os proprietários Mas não sei nome Não Croc ideia Vou passar lá Encerrar lá E ver se A gente negocia Alguma coisa ali Para levar Para levar para vocês Que vai ser top Pode ser Algumas pessoas Não acham Não acham top Mas outras acham Eu também acho Vamos indo Uma quadra de basquete Não Acho que é da igreja Não Aqui Aqui Fum Aí Não Posso torcer o pé Aí Eu estou lascado Aqui Quem que Aqui Aqui É Jesus Aqui Vamos lá. Olha, empresa que quiser patrocinar o canal com tênis, por favor, entre em contato, viu? Por favor, entre em contato, que é para fecharmos aí parceria. Proposta boa. Aipim de Morretes. Morretes é uma cidade no litoral. Que tem um caminho muito bacana pela Serra da Graciosa. Fazer um rolê para lá com espia só. Vocês vão se amarrar. Aipim de Morretes. Lógico que dá para ir, hein? Daqui não vem. E daqui também não. Boob, barzinho. Eita, vai lá. Fígado velho já. Olha esse recontorce. Eu não sei. Se eu ando mais rápido, se eu ando mais devagar. O que eu faço? Porque, Deus do céu, que calor miserável. O vento parou. Tem mais vento, não. Olha os amigos aí. Polícia, polícia, polícia civil, quinto distrito. Sombras da lei. Arroba sombras da lei. Tanto no YouTube, quanto lá no IG. Olha o aviãozinho lá subindo. Olha o aviãozinho lá subindo. Mais uma vez, os parceiros do canal, que acreditaram. Então, vamos lá. Restaurante Pimenta de Cheiro. Barbearia, estação CWB. Aitec Imports. Moto 3. Race Team. Galeto Brothers. Jiu-Jitsu. Ai, caraca. Eu já estou ficando burro. Já não lembro de todos. Já está faltando oxigênio ao cérebro. Dá para ir? Não. Dá não. Aguenta aí. Agora vai. Todos os apoiadores do canal, eles estão aí no descritivo do vídeo, com seus links de contato, seja Instagram, seja WhatsApp, enfim, está lá. Pelo menos, gente, dê a moral para eles lá, se inscrevam lá, aliás, sigam eles, enfim, quem tiver Instagram, siga eles lá, porque é só parceiros de qualidade. Estão vindo outros mais aí, outras coisas bacanas. E, se você quiser ser um apoiador do canal, você consegue por um valor muito pequeno hoje, hein? Hoje um valor muito pequeno. Então, mais barato que uma pizza de peperoni. Muito mais barato que uma pizza de peperoni no final de semana. Faça contato já. E não perca essa oportunidade. Nosso alcance hoje, nos últimos 90 dias, superior a 2 milhões e 500 mil contas alcançadas. De engajamento, mais de 1 milhão. E isso tudo posso provar não só através do Media Kit, mas abrindo o aplicativo na hora. Para quem tiver dúvida, é isso. Aqui a gente não mente, não aumenta. Aqui o jogo é direto, reto, sincero. O que é certo é certo. O que é meu é meu. O que é seu é seu. E o bom, hein? Você vai aparecer não somente no Espia Só, mas somente para esse mês de fevereiro. Quem fechar esse mês de fevereiro, vai estar levando dois por um. Também vai estar divulgando lá no Sombras da Lei. Nos episódios lá. Beleza? Então aí está já revelado um segredo. Então, oportunidade melhor que essa, não tem. Não tem. Só vem, só vem que vai ser feliz e acreditar no projeto, né? Então, aproveita. Passarinho que chega primeiro bebe água limpa. Precisa acreditar no projeto. Se não acredita, aí, infelizmente, em outro momento, você poderá acreditar e aí o papo é outro. Enfim. Solzão irado. Solzão irado. Mormaço brabo. E o ventinho começou de novo. Está aí, aí. Bandeirinha. Para lá e para cá. Quanto tempo de live aí? Duas horas e meia? Quase três horas de live, é isso? A gente para ali, descansa um pouco. Curso preparatório garra. Léo. Léo, o proprietário daqui, tá? Também tem um podcast. Mais militar. Se quer se preparar aí, se matricule e marcha no curso dele. Vai estudar, fazer algo que preste na sua vida. prohibição. E aí ... Toda hora o grafite lá, moleque com o skatezão na mão. Estou dando uma ideia. Boteco porcos, porco e chupe, esse boteco é da hora, tem uma rede aqui em Curita, o garanga vai entrar, isso que nós seguimos, aí ó, botecão, na hora, tem área externa deles também, tá? Então, a área externa deles lá, pra quem é fumante ainda, quem faz esse próximo ainda, pode vir no boteco que tá garantido. Space Gym, já treinei nessa academia aí, inclusive foi aonde eu parei de treinar. Cara, eu vou entrar nessa loja aqui, nessa e em outra ali, não é pra apresentar nada pra vocês não, eu quero pesquisar alguma coisa que possa me ajudar, tipo uma mala, uma pochete, sei lá, porque eu tô sentindo necessidade. bolsa assim. Então, deixa eu ver aqui, se tem alguma coisa aí, tipo bolsa assim, aqui já não cabe. pra cá, dependendo, mosquetão, tipo assim, sobe mais o dedo. Aí, sei lá, mosquetão tá aí. Bom dia, tudo bem? Eu tô em busca, eu tô em live aqui, eu tô em busca de montar alguma coisa na minha cabeça que possa me ajudar a carregar meus equipamentos. Então, mala, mosquetão, porque nem nada, nem nada, tem 40 mil reais aqui de equipamento. Então, não pode dar bobeira não na rua, né? Então, você tem que esconder as paradas. E é bateria e tudo mais, então eu tô em busca aqui de algo. Olha, eu tenho algo que esse rapaz acabou de levar, que é tipo uma cartucheira? É, eu vou lá buscar aqui. Ah tá, beleza. Maravilha, obrigado. Não, aqui não. Pô, peraí. Pera lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Você tem canal? Tenho. Vou até virar pra cá pra não ficar parecido, porque é sacanagem. Imagina. É... Tá. Talvez isso me ajudasse sim. Tem que ser algo muito fácil, né, pra eu acessar. Aqui tem 30 mil reais. Isso. É... Tá. Eu vi uma coisa ali, que eu acredito que seja pra colocar em tipo de colhete assim. Sim. Né? Que é isso aqui, ó. Que é isso aqui. Isso. Será que isso aqui cabe em uma criatura dessa? Cabe. Podemos testar? Sim, mas a gente também tem um porta de celular. É, mas não é... Que daí seria pra eu manter minha mão livre, né? Aham. Eu largaria isso daqui e botava esse troço aqui, ó. No colhete. Ah, sim. Tem, tem. Caraca. Será que eu vou conseguir solucionar o problema? Tá vendo? Aí eu já preparo o cantil. Leva também. Deus que me livre. Tô derretendo. Vamos ver com esse daqui como é que fica. Deixa eu tirar isso daqui. Você consegue soltar aqui, por favor? Falei que não ia filmar, ela acabou filmando. É, mas se preocupa. Aí. Será que ele vai entrar? Que o bichão é bem largo, né? Bem bruto. Ah, entra. Ele abre. Tá, agora deixa eu ver aqui a câmera. Rapaz, será que solucionou? E como é que isso daqui prende naquele negócio lá? Aqui. Velcro? Não. Ó. Você vai por aqui. Deixa eu ver aqui que eu não dou a solução. Olha. Olha como é que ela tá fazendo. Puxa. Tá. Aí vem aqui embaixo. Enfia de novo. Enfia de novo aqui. Claro que tem como você colocar mais uma vez. Sim. Mais uma vez. Aí ele fica assim. É uma ideia boa. Tá. Valor do colete. Valor dessa peça. R$ 139. Tá. R$ 449. Tá. Deixa eu pegar aqui. Aí. Será que a gente tem... Esse aqui deve ser um pouco mais barato talvez. Pro tamanho. Ah, mas esse tem tamanho também. Não é a mesma coisa. É. Desculpa, tô todo suado. Imagina. Quanto tempo aqui de live? Três horas andando. Meu Deus. Você tem um canal do que? Espia só Curitiba. Espia só CWB. Ah, que legal. Pode puxar. Cara, não é fácil pra sair, não. É que ele... 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 Não, mas é fácil... O bom é não sair. É. A ideia não que saia. Só por mim mesmo. Tá. Então... Tá aqui. Isso aqui tem um certo peso? Ou é de boa? Não, é de boa. É. Levando em consideração aí. O bagaço tem que levar junto. Menina, tende ali que eu vou matutando aqui. Obrigado, por enquanto. A parte do armamento é um mosquetão. Não precisa. Eu não quero se você não for carregar essa parte do acertamento também sem fogo. Futsa. Futsa. A maioria das coisas que a gente tem... A maioria das coisas que a gente tem... também é futebolete. E você ali, 3 horas segurando Puto Agora eu fiquei mais puto ainda É mais interessante isso do que isso Tá, o valor desse aqui E a mesma pegada ali do Passa as alças por dentro daquele Sim, a mesma coisa Aqui, ó Aqui Passa lá quantas alças quiser Tá E aí só Engaixar Aqui Mas ele não trava não, né? Só fica nesse enrolo, né? Ele dá uma entravadinha aqui Ah, tá, entendi Até mesmo porque ele já vai estar enroscado Sim, sim Mais um monte lá Não, não vai arrancar não Aí Não, se o camarada conseguir arrancar Ele merece levar Ó Ah, tá, isso aqui é o que fica Aqui Só vem puxar? Não, 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 não vai Não vai Porra da hora E esse daqui E esse daqui É a mesma coisa desse A diferença que cabe o seu celular É, ele fica só o celular, né? Uhum Porra, para tirar o celular Fica uma merda Mas ele é uma trágica Não, eu digo De estar aqui, beleza Mas eu digo Você ter o dinamismo, né? Tipo Eu posso tirar daqui Botar aqui Pegar alguma coisa mais alta Para filmar Aqui Aqui tem que endetar o celular Começa um rolo Será que a gente consegue botar isso nessa alça aqui? Não Porque ele não vai travar Não, ele não vai E tem isso aqui, olha Cadê? Isso aqui é poro Sim, sim Ah, ele não vai dobrar Não, eu não digo dobrar não Eu digo passar assim mesmo Mas eu acho que não vai ficar também Não, ele vai cair aqui Hã? Vai cair bem Vai Lembra-se eu vou levar isso aqui Ok Não É Traz para cá Vem para cá Pixi, por favor Com esse canal específico Vai fazer uma semana Em internet Mais de 20 anos Ah, tá Eu tenho uma Pula aí Trabalha com internet Hum, já está o saco de interdentro Ah, tem que ter Gostaria de essa palinha? Não? Só para a gente mostrar Isso aqui, olha É para você apertar mais, tá bom? Isso daqui, olha Se você fazer assim, olha Ele vai ficar mais justo Aqui dos lados Tá Então quando você quer Está precisando de algo mais Cuidado Qualquer coisa, né Pode soltar aqui Amar mais na pontinha Para ele ficar mais Ó Mais lá Entendi Maluco Maluco Faz uma coisa, por favor Bota Dez reais aqui E o restante você passa aqui no Pixi Por gentileza Só quero chegar em casa Só quero encerrar Um pouco de sol lá fora Um pouquinho só Tá doido O que é isso? O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. tarde e da noite. Então fiquem atentos, se inscrevam no canal, dê o like e vamos que vamos. Do resto, fiquem em paz. Valeu!